Quando eu digo pra vocês que tá complicado o negócio no departamento médico do esporte Aí tem gente que não acredita, que pensa que eu tô fazendo tempestade em copo d'água Não é, não foi e não será Acabou de sair a notícia agora Ontem a gente tinha trazido aqui que Romarinho tinha se lesionado de novo E agora era uma expectativa que não fosse tanto tempo assim Só que a minha expectativa em relação ao retorno dele Mesmo antes de saber, que agora a gente sabe Que é sério, que ele pode passar um longuíssimo tempo aí Sem novamente atuar com a camisa do esporte Lembrando o cara, que ele voltou sábado Tava com um mês fora já E agora tem uma lesão no tornozelo, no treino, segundo o esporte E pode até passar por cirurgia Romarinho fora do esporte Por mais tempo Prejudicando o time Eu sei que ele não tem culpa Mas o esporte também é prejudicado Gastamos muito em Romarinho O esporte comprou Romarinho do Fortaleza O esporte pagou uma bufunfa Não só ele, como em Gustavo Coutinho, como em Barleta Mas a Barleta tá vindo do mercado Não, meu filho O esporte deu 6 milhões e pouco De luvas ao jogador Então assim, meu irmão É muito complicado É muito complicado a gente vir aqui falar mais uma vez O esporte perde mais o jogador pro departamento médico Quem tá lá já? Rafael Thierry, que é o dono do departamento médico do esporte Ele gosta, pensa num setorzinho Não é o campo não, é o departamento médico Ali gosta Tinha Romarinho Tinha Felipinho Felipinho já viajou pra São Paulo Está com a delegação Deve pro jogo amanhã relacionado Deve ter minutos ali com o Guto Ferreira Já Romarinho não No treinamento de terça-feira Uma nova lesão no tornozeiro direito E pode passar por cirurgia Foi informação agora do NE45 através do Pedro Maranhão Mandar um abraço pro pessoal do NE45 E o esporte agora sofre Perdendo mais um jogador E um jogador muito importante Por quê? Porque é um novo treinador que chega Romarinho tem características muito boas Claro que não faz tantas Não faz partidas boas Todas as partidas ele joga bem Todas as partidas ele é o cara Não Mas é um cara que tem característica muito importante Que qualquer treinador Principalmente no jeito de jogar Do Gordiola Do Gutinho Do Gordinho da gente Não gosta O estilo de jogo dele Pede esse tipo de jogador Ah, mas chegou o Elton Silva Né, Nicolas? É, chegou o Elton Silva Se o esporte adivinhou ou não Mas já era pra ter trazido Mesmo antes Sem imaginar que o Romarinho ia se machucar Fez certo o esporte Trazer o Elton Silva Eu acho um bom nome Só que o Elton Silva chegou Pra disputar essa posição Com o Romarinho, cara Imagina os dois Na ponta esquerda do esporte Ia rodar pra Leno Lobato Com certeza Mas não Leno Lobato agora surge E ainda continua como opção Não gosto do jogador Ah, vamos dar tempo Eu já dei tempo a Michel Lima Não, dei nenhum Quando ele chegou Eu vi, é fraco Né, a gente vê Quando pega na bola A gente vê quando joga Né, é esforçado O Leno é esforçadíssimo Tá pagando o dinheiro Que o esporte gastou nele O salário Deixando o coração na grama Beleza Mas a qualidade técnica Ele não tem Pra ser titular de um esporte Que busca acesso Entende? Ele pode ser uma opção Não pode Não é uma desgraça de jogador É um jogador que tem Suas especularidades Tem suas qualidades ali Em relação a mais esforço mesmo É um cara que tem Uma jogada Ele pedala Cruza Pedala Chuta Pedala Erra Pedala Dificulta tudo Pedala Perde a bola É assim É o pedalar Fazer alguma coisa Agora quando é objetivo Beleza Agora quando não é Que a maioria das vezes É Enfim Que ele jogue bola Que ele me surpreenda Que ele cala a minha boca Em relação ao Romarinho Tá aí Lesionado de novo Pode passar por cirurgia Não está descartada a cirurgia Tá E se passar por cirurgia É aquele negócio na gente É no mínimo dois meses aí No mínimo dois meses Ou seja Vai Se ele voltar Se tudo correr bem Eu vou dar até um trunfo aqui Um chute Eu acho que ele pode voltar lá pra Quase trigésima rodada da série B Eu tô sendo bom Tô brincando não Eu não tô brincando não Eu acho assim Que Romarinho é uma peça importantíssima Importantíssima Será que o Sport vai ter que repor no mercado? Se mesmo a gente dizer que tem que repor O Sport não vai Porque o Sport já contratou o Elton Silva Onde é que você viu o Sport um dia Botar três jogadores da posição Contratar ainda mais Depois que já contratou Não vai fazer isso A gente não vai perder nem meu tempo aqui O Sport não contratou volante Ainda O Sport não trouxe meia Que também o time precisa ainda Mas principalmente o volante Imagina trazer outro Ponte a filhote Trai não meu filho E outra coisa Pra trazer meta É melhor deixar o menino da base aí Sobe um aí mesmo Deixa errar Deixa errar Porque também meu irmão Não pode Não pode A gente não pode ter aí jogadores Pra encher elenco Pra enchar elenco Tem que ser jogador de qualidade E aí sim pra resolver A gente vai falar um pouquinho mais ainda Mas tá aqui pra vocês A melhor transportadora de cargas do Brasil Né meu amigo Do Brasil e do mundo Vou logo dizer Transportando o compromisso pra você Há mais de 10 anos Cara Acessa esse site www.monte-negro-cargas.com.br Vou repetir pra tua www.monte-negro-cargas.com.br Colocou? Pronto Beleza Nesse site Tu vai entrar e fazer tua cotação E tua cotação é o seguinte Tu vai fazer a cotação aí Da tua entrega As entregas são pra todo o Brasil É porque a matriz Da Montenegro Cargas É aqui Em Pernambuco Só que tem filiagem Feira de Santana na Bahia Aqui no Nordeste Lá pro Pro eixo sul Lá pro sudeste São Paulo Guarulhos e Rio de Janeiro E aí são essas Três filiais Só que as entregas São pra todo o Brasil E eles querem esse compromisso Com vocês Sabe por quê? Porque há mais de 10 anos Eles transmitem Eles transportam Compromisso Em todas as entregas De cargas E da tua entrega Que ele quer fazer até aí Então não perca tempo não Acessa esse site Vem saber mais Da Multinegro Cargas Porque pra todo o Brasil Tem entrega E com responsabilidade Principalmente Confiança E compromisso Faltou Vou logo dizendo Faltou ver o Multinegro Cargas Um emblema aqui Compromisso e confiança Você só vê Quando você acessar esse site Tá aqui meu filho O lema dos caras Transportando compromisso De verdade Tá bom? Então seguimos por aqui Enfim Notícia Mais uma notícia ruim A gente nunca gosta De dar notícias ruins Mas a gente tá aqui pra isso também Tô aqui pra noticiar Tô aqui pra gente Conversar Tô aqui pra gente Realmente se entender Sempre Às vezes não se entender A coisa do esporte é assim E a minha gente é Não deixamos de ser Né? Mas é complicado gente Porque esporte perde Mais uma vez Um jogador Pro DM O cara tava No departamento médico Né? Quer dizer O Marinho passou um mês Voltou contra a ponte Fez três semanas aí De transição física Pra poder voltar Pra um jogo Quando foi Né? E eu percebi Ele mancando Desculpa cara Quem for aí Que vai dizer Ah não Que o departamento médico Entregou ele Cem por cento Pode até ser Que foi E eu quero acreditar Que foi Né? Porque aí seria Muita negligência Do DM do esporte Liberar um cara Que não tá cem por cento Né? Que só pode liberar Quando tiver cem por cento Cento e um Não noventa e oito Cento e um Cento e dez Deixava lá De molho O problema é esse aí Ó Liberou Já se machucou de novo Num treino E eu queria saber O jogador que fez com ele Porque esse aí Não foi sozinho não Pô Esse foi um carrinho Que ele levou Eu tenho certeza Se é que foi no treino Pode ter tido isso Só pode dizer Tá ligado aquele biguezinho Mas enfim Prova a gente nunca vai ter Né? No mais cara É torcer pra que o esporte aí Consiga e que o Elton Silva Que tá chegando aí Pra essa posição Supra essa carência Supra bem as expectativas Do torcedor A minha expectativa Em relação ao nome dele Porque pra mim Das contratações do esporte Até agora De Plácido e Elton Silva Pra mim são as duas melhores São reforços Que podem reforçar Com R maiúsculo O time Né? O De Plácido Inclusive já pode ser titular amanhã Né? Já tá no BID Já foi Já viajou também com o elenco Igor Cariús Também Pode ter momentos E vai ter minutos na partida O Dalbert deve ser o titular Enfim Vamos ver Qual é a primeira escalação De Guto Ferreira No mais cara É torcer pra que o Ramarinho Tenha uma pronta recuperação Uma rápida recuperação Ou pelo menos O mais rápido Que essa recuperação pode dar Né? Que o Departamento Médico do Esporte Cuide E se precisar de cirurgia Tomara que não precise Porque se precisar de cirurgia Aí que Aí que lasca tudo Porque Precisar de cirurgia Se o tempo que a gente tá colocando aqui Sem cirurgia Já é um longo Imagina com cirurgia Aí vai ter que ter fisioterapia Recuperação É tudo muito complicado Quando se trata de esporte Eu nunca vi isso E o Departamento Médico do Esporte Ralf e Baterias pra vocês Né? É Parceirona Parceirinha Tá aqui com a gente também Ralf e Baterias Liga nesse número aqui Já agenda teu orçamento Já fala lá com eles Pra saber o tamanho Da qualidade De serviço E de produtos Que ele pode te oferecer Gente Ralf e Baterias É em Jardim Paulista Só que também tem Em Olinda Porque tem Olinda Baterias E tu indo lá no Instagram Tu pode colocar agora Tá? Olinda Baterias O Ralf e Baterias Vai dar no mesmo Que é o mesmo dono É o mesmo patrão E tu ver peças Conteúdos Vídeos Imagens Tudo que tu tem que ver também Pra poder ir lá Tem que ter confiança Na hora que a gente for ver, né? Aqui tá o número Se você quiser ligar também Ô Ralf Vim pelo canal aqui De Nicolás Lima Pelo canal da gente lá E aí? Vai ter promoção Eles vão dizer na hora Então não perca tempo Vai precisando de bateria A instalação é gratuita O socorro Se tu tiver precisando Eles chegam até aí Só pra te dizer Não é todas que fazem não E ainda mais Uma coisita Uma coisita aí Baterias pra teus carros Aí Teus carros Nacionais ou importados Tá bom? Então não perca tempo não Belezinha gente Vamos embora É sofrimento É estresse E amanhã tem Amanhã tem estreia De Guto Ferreira Contra o Santos Vila Belmiro 21 e 30 É pra acabar a sexta É bronca Vou tomar logo um pouquinho De negócio Porque eu fico logo Meu Entendeu? Vejo a desgaste E dum Entendeu, né? Cheiro no coração Tamo junto Tamo vocês Daqui a pouco a gente volta Que aqui é o canal da gente É da gente É nosso Vila pato lasca Vila pato lasca Vila pato lasca